Não sabe, não sabe ninguém Que canto um pado neste tom magoado de dor e de pranto E neste tormento todo o sentimento Eu sinto que a alma cabe entre si a calma nos versos que canto Foi Deus que deu luz aos olhos Brilhou as rosas de uiro ao sol e para adalhar Foi Deus que me pôs no peito Foi Deus que deu luz aos olhos